E aí, eu sou o capô mano caralho, moleque dos Mandela Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca né vagabundo É o hino dos vale no Mandela Mas eu vou expedito sentando até o dia clarear Quando a buceta limpia é tratamento especial Linguadinha na buceta com gosto de falar A buceta na minha cara, a novinha vem de quanto? A buceta na minha cara, a novinha vem de quanto? Vou empurrando tudo nela, muito mal de base É o GF que tá cantando, vai novinha Passar pra mim que tua velha Ela pode com ódio sentando no grau Sentando no grau Sentando no grau Sentando no grau Sentando no. E a pele bagagem, o cavalo de parante, o panache, o gato, o amor E a gato, o garoto, o machucar sua moça E a gato, o garoto, o garoto, o garoto, o garoto, o garoto, o faça Até a próxima D citoyensavatam D I N hcones Para o meu final E o minha rival D a yes